Música Graças a la vida que a me dado tanto Me deu dos luceros Que quando los abro Perfeito distingo Lo negro del blanco E el alto cielo Su fondo estrellado Y las multitudes El hombre que amó Graças a la vida Graças a la vida Olá carinhos, como estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola do nosso projeto Pré-ENEM, promovido pela Seduc em parceria com a TVE. Não esqueçam, aqui estão os nossos contatos, eu sou a professora Elisada Fontoura Toledo, professora de língua espanhola e estou aqui trabalhando com vocês os conteúdos relacionados a esse componente curricular para que vocês possam serem aprovados na prova do ENEM 2022. Sou uma mulher alta, negra, meus cabelos hoje estão soltos sobre os ombros, estou vestindo um casaco, um saco, um casaco rosa com cinza e também estou vestindo a camiseta do projeto. Na cabeça, levo, levo, um gorro, que é a toca, também no tom rosa. Hoje eu comecei nossa aula cantando, cantando um trecho de uma canção que se tornou muito conhecida ao ser interpretada pela cantora Mercedes Sosa. Uma cantante argentina, uma cantora argentina, que também é conhecida como La Negra, porque uma das metas, um dos objetivos dessa cantora era unificar a cultura, unificar a arte, a música dos países hispanohablantes americanos. Inclusive, coloca dentro das suas canções o próprio Brasil, apesar dele não ser, não possuir o idioma na língua espanhola e sim na língua portuguesa. Lembrando, gente, na aula anterior nós trabalhamos o texto literário. E ficamos, então, de conversar um pouco sobre os tempos verbais, os modos verbais, tanto o modo indicativo quanto o modo subjuntivo na aula de hoje. Para isso, eu selecionei alguns trechos de músicas que já utilizam esses modos de tempos verbais para facilitar ou exemplificar a nossa explicação. Vai ser, infelizmente, segundo o tempo que temos, não poderemos escutar os trechos das músicas, mas em cada slide, em cada apresentação, onde nós temos o trecho, nós teremos também um QR Code. E esse QR Code, depois você pode utilizar para seguir até um vídeo, onde estará, então, o cantor ou os cantores cantando a música citada em nossa aula. Certo? Venga, então, vocês conosco. Conosotros, no? E partiu passar? Modo indicativo. Já falamos sobre ele, o modo mais utilizado da língua espanhola, se refere às ações ocorridas no passado, no presente ou no futuro, e de uma forma mais real. Uma palavra que define o modo indicativo seria a certeza, se refere a fatos reais, certos, que aconteceram, acontecem ou acontecerão. Certo? Aqui eu tenho um trechinho de uma música também de Mercedes Sousa, esse é o QR Code, que você pode utilizar, então, para seguir até o vídeo, onde aparece a Mercedes Sousa cantando essa canção, que diz assim, ó, Salgo a caminhar, saio a caminhar pela cintura cósmica do sul, piso na região mais vegetal do tempo, no vento, do tempo e da luz, sinto ao caminhar toda a pele da América em minha pele, E corre, ou anda em meu sangue, um rio que libera em minha voz sua correnteza, sua força. Então, olha só, salgo, piso, sinto, anda, libera, se refere ao momento que o falante está no momento da fala do falante. Por exemplo, então, se refere ao agora, tá? O agora. Não importa, gente, se essa música foi criada há muito tempo, se essa canção foi criada há muito tempo, no momento que você está cantando, se você está lendo, você está se referindo ao agora, tá? Então, o presente do indicativo, o presente do modo indicativo vai se referir ao momento, e o momento da fala, né? O momento em que o falante, o ablante está hablando, falando, tá? Agora, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, porque aqui serão apresentadas duas formas verbais, né? Serão apresentadas, na verdade, dois tempos verbais, pretérito imperfeito e o pretérito indefinido, ou pretérito perfeito simples, tá? Então, escondida eu estava, afogada em solidão, meu coração chorava de um vazio total. Olha só essas duas palavras, estava, estava e lhe orava, esses dois verbos. Dá uma ideia de rotina, de continuidade, né? Então, para descrever algo no passado, com ideia de rotina, de continuidade, nós vamos ter o quê? O pretérito imperfeito. Mas quando a música, a letra, continua falando assim, ó, Tudo eu tentei, por onde quiser, por todos os lugares te busquei. Tu era a minha necessidade, tu eras a minha necessidade, você é a minha necessidade. Tu chegaste, tudo se transformou. Tu chegaste, a esperança venceu, triunfou. Tu chegaste, voltei a nascer. Olha, tentei, busquei, chegaste, transformou, triunfou, voltei. São ações que nós conseguimos perceber que aconteceram no passado, né? E permaneceram nesse passado. Não tem uma relação com o agora, né? São ações que aconteceram no passado e lá ficaram. Isso se refere, então, ao pretérito indefinido. Ações encerradas sem relação com o presente. Lembrando, então, gente, que como nós temos outros pretéritos, Eu já vou mostrar para vocês aqui o pretérito perfeito, né? Composto, que difere um pouquinho em relação ao pretérito indefinido. Essa é a canção que nós começamos, né? Obrigada à vida, né? Agradeço à vida por tudo que tem me dado. Me deu dois olhos, dois luseiros, né? Dois olhos que, quando os abro, perfeito distingo o preto do branco. E no alto céu, seu fundo estrelado. E nas multidões, o homem que eu amo. Agradeço à vida, né? Aqui, gente, nós temos o pretérito indefinido. Ó, me deu. E, graças a la vida, que é a me dado. Pretérito perfeito, né? Do indicativo. Lembrando, gente, que quando nós falamos do pretérito perfeito, estamos falando agora já de um tempo composto, né? Que os tempos compostos, nós teremos sempre um verbo auxiliar mais um verbo principal. E esse verbo principal vai estar sendo apresentado no particípio, tá? Então, agora já estamos entrando no tempo composto. O pretérito, gente, o pretérito perfeito do indicativo, vai falar de uma ação no passado, dentro de um tempo relacionado com o presente. Por exemplo, aqui ele está falando do momento vida, que tem dado muitas coisas. Mas, o eu, né? A voz dentro do texto ali, está ainda vivo. Segue vivo. É como se eu falasse assim, ó. Oi por la manhana, oi por la manhana, e comido sandia, hoje pela manhã eu comi melancia, né? Então, oi por la manhana é passado, né? Já aconteceu, já comi. Então, a ação é pretérito, é passado. Mas, o dia ainda está transcorrendo, né? Esta semana, é encontrado o Juan. Então, a semana ainda está transcorrendo. Então, é uma ação do passado, mas que está em relação ainda com o presente. É diferente de eu falar, ayer e comido sandia. Então, porque ayer é ontem. Ontem eu comi. Terminou, acabou. Não está relacionado com o presente. Ademais, além desses pretéritos, nós temos também o pretérito plus com o perfeito de indicativo, que se refere a uma ação ocorrida no passado, anterior a outra ação também ocorrida no passado. Quando lleguei a la fiesta, ayer, ontem. Quando lleguei a la fiesta, ya te habías ido. Ou seja, no passado, ontem. Quando eu cheguei na festa, tu já havias ido. Você já tinha ido. Os dois fatos são no passado. Os dois fatos aconteceram no passado. Só que o plus com o perfeito se refere a um fato anterior a outro fato também do passado. Certo? Temos o pretérito anterior, que não vamos citar, uma vez que ele não é mais utilizado, apesar de existir. Certinho? Já falamos do presente, falamos do pretérito. E agora, então, vamos falar do futuro. O que o futuro se refere? Momento posterior. A ação posterior é o momento da fala. Ou seja, posterior ao agora. Se o pretérito é anterior ao agora, o futuro é posterior ao agora. Certo? Então, temos um exemplo ali. Deixarei minha terra por ti. Deixarei meus campos. E irei-me para longe daqui. Cruzarei chorando o jardim. E com os teus recordos, tuas recordações, tuas lembranças, partirei. Longe daqui. Então, deixarei. Deixarei a minha terra. Agora eu estou aqui, mas eu deixarei no futuro. Deixarei o meu campo. Irei para longe. Viajarei. Enfim. Por quê? Porque é a ação posterior ao que estamos vivendo agora. Temos, gente, na língua espanhola, o futuro composto do indicativo. O futuro composto é uma ação futura que deve acontecer antes de outra ação futura. Ou se refere a uma probabilidade em relação a uma ação encerrada. Por exemplo, a fala de Martin Luther King. Se ajudo a uma só pessoa a ter esperança, se ajudo a uma só pessoa a ter esperança, não haveria vivido em bano. Não terei vivido em vão. Então, é uma ação que seria já, no caso, uma ação encerrada, porque eu ajudei alguém a ter esperança. E, por esse fato, não terei vivido em vão. Não haveria vivido. Minha vida valeu a pena. Não haveria vivido em vão. E amanhã, amanhã, já terei voltado à minha cidade. Amanhã, já abrei a volta à minha cidade. Ou seja, amanhã já estarei de volta à minha cidade. Amanhã é futuro. Certo? Amanhã é futuro. E eu já estarei de volta na minha cidade. Certo? Condicional, simples, do indicativo. Ainda do indicativo. Agatha, por ti, iria até a lua. Escalaria o Everest. Me jogaria desde as cataratas. Caminharia até o polo. Daria a volta ao mundo em oito horas. Mergulharia no mar mais profundo. Cruzaria o deserto de Saara. Daí, a Agatha pergunta. Sério? Eu faria tudo isso por mim? Não. Porém, ficaram lindos os desenhos. Não acha? Então, gente, ali, o condicional simples, simples, do indicativo, se refere a hipóteses. Só que ações hipotéticas, como nós conseguimos ver na fala de Gaturro. Além das ações hipotéticas, também nós teremos, quando você quer ser um pouco mais amável, um pouco mais gentil, ou fazer um pedido, em vez de dar uma ordem, você, assim, podrias passar lá em salada? Poderia me alcançar a salada? Você utiliza em momentos de gentileza, que você quer ser um pouco mais amável, muitas vezes, e não parecer que você está mandando alguém. Isso aí é o nosso condicional simples. Já o composto, gente, fala de suposições ou declarações hipotéticas sobre o passado. Ou seja, que não tem como ser realizadas mais. Eu habria podido hacerlo, pero nadie me avisou. Eu poderia ter feito algo, porém, ninguém me avisou. Sim, me lovieras dicho antes, te habría ayudado con la mudanza. Se tivesses me dito antes, eu teria ajudado, poderia ter ajudado com a mudança. Certo? Então, fala de ações no passado de forma hipotética. Algumas declarações que não tem mais como serem realizadas. Gente, encerramos aqui o nosso modo indicativo e agora vamos seguir com os nossos estudos no modo subjuntivo. Quando usamos o modo subjuntivo? Geralmente usamos o modo subjuntivo nas seguintes situações. quando não queremos declarar uma ação, só expressar uma ideia. Expressar ações hipotéticas, prováveis ou irrealizáveis também, que são impossíveis de realizar. Expressa o sentimento do falante, dúvida, desejo, emoção, negação. O que eu não posso esquecer, gente? Que o modo subjuntivo é diferente do modo indicativo. Por quê? Porque o modo subjuntivo não trata de certezas, ele trata de hipóteses, de dúvidas, de possibilidades. Dentro do modo subjuntivo, nós teremos quatro tempos. Quatro tempos que precisamos entender ao menos um pouquinho como funciona, sendo eles o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito plus com o perfeito. Vamos ter também, gente, como vocês conseguem observar, nós temos no modo simples, sendo utilizado apenas um verbo, e também no modo composto, o pretérito perfeito e o plus com o perfeito está aí no modo composto. no modo não, na forma composta, uma vez que tem ali o verbo auxiliar conjugado e o verbo principal no particípio. Muito bem, o presente fala de probabilidades, deseo e órdenes. Por exemplo, háblen, 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 háblen. Por exemplo, uma probabilidade. Quizás Juan háblen com sua madre hoy. Quem sabe João fale com sua mãe hoje. É uma probabilidade, não é uma certeza, talvez aconteça, talvez não. Uma ordem, eu sei, gente, que ordem se dá no modo imperativo. Mas, utilizando o subjuntivo, eu também posso fazer isso. De que forma? Fazendo, por exemplo, uma exigência. Olha só. Te exijo, que estudes espanhol. Então, é uma exigência. Que estudes espanhol. Então, o exijo, te exijo, está no presente do indicativo, mas que estudes espanhol, está aí no presente do subjuntivo, trazendo aí essa possibilidade, essa probabilidade. Não sei se você vai estudar. Te dei a ordem, mas não sei se você vai estudar. Permanece aí a dúvida que é própria do subjuntivo. Pretérito perfeito. Se refere a fato ocorrido próximo ao presente do subjuntivo. Também é possível opinião e situação hipotética. Quando haia cerrado, quando haia cerrado sua tareia, podrás, podrás estudiar espanhol, podrás ir a la fiesta. quando haia cantado toda la cancion, podrás ser aplaudido. E assim por diante. Então, nós temos aí o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, ele é um pouquinho diferente dos demais tempos, de todos os tempos, tanto do indicativo quanto do subjuntivo. Por quê? Porque ele pode aparecer de duas formas. Eu coloquei aqui para vocês a forma que é mais utilizada de forma geral. Mas na Espanha, gente, se utiliza, as duas formas são utilizadas. Por exemplo, hablara, poderia ser tranquilamente com a terminação hablásse. Hablaras, habláses. Porque são duas formas que se apresentam. e com que situação esse pretérito imperfeito é utilizado. Em situações irreais, hipotéticas ou impossíveis de se realizar. Não creio que foram amigas. Então, olha só, nesse caso, nós temos uma possibilidade ali. Não creio que sejam amigas. São? Não são? já foram? Outra que a gente poderia colocar aqui, quando Joe cantara, quando Joe cantara, estarias muito feliz. Pode ver, sempre vai utilizar o modo subjuntivo entrelaçado a outro, ao tempo, subjuntivo, o modo subjuntivo, entrelaçado, muitas vezes, a outro tempo do indicativo ou algo assim. Já o pretérito, pretérito plus com o perfeito, o vier hablado, o vier comido, vai terminar uma ação referente ao passado. Olha a diferença que acontece, gente, entre o pretérito plus com o perfeito e o pretérito imperfeito. No exemplo que eu dei aqui para vocês, não creio que foram amigas, isso dá uma ideia de que talvez elas tenham sido amigas no passado, talvez sejam amigas ainda, uma ideia de continuidade. Já, não creio que hubieran sido amigas, termina com essa ideia. Eu não acredito que elas tenham sido amigas. E acabou. mas só que também não dá a certeza. Lembra, o subjuntivo não vai trazer certeza, ele sempre trata de hipóteses, possibilidades, dúvidas, indicativo às nossas certezas. Seguimos, um exemplo, que meus olhos se despertem, que a luz da tua mirada, com a luz do teu olhar, a Deus peço, que minha madre não morra e que meu padre se lembre de mim, a Deus peço. Que tu fiques ao meu lado e que nunca saias, nunca vá da minha vida, a Deus peço. Que a minha alma não descanse, não descanse quando de amar-te se trate meu céu, ou seja, enquanto amar seja, amar a ti, seja o meu céu, a Deus peço. gente, então, nossos estudos relacionados ao modo indicativo e ao modo subjuntivo, nós concluímos dessa forma, não esqueçam que nas nossas redes sociais nós estaremos colocando dicas e aprofundando os conteúdos que estamos trabalhando aqui, porque não temos tempo hábil para fazer de forma muito aprofundada todos os conteúdos, mas nas redes sociais vocês nos encontram, podem nos encontrar e assim nos acompanharem e terão dicas, terão resoluções e questões e nós vamos aprofundar um pouco mais os nossos estudos em relação a isso. Certo, gente? aqui tem o QR Code onde você pode exercitar o teu espanhol cantando música na língua, além de treinar com vocabulário e perceber o modo e o uso dos tempos verbais. Certo? Partiu passar? Tchau, 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 tchau.